E o assunto agora é esporte, porque começa neste domingo a sexta edição do Campeonato Argentino de Futebol. Vai ser lá na comunidade de Buenos Aires, no interior de Guarapari. O torneio reúne nove times que levam nomes de clubes do país vizinho. Os jogos vão rolar até dezembro com 160 atletas participantes. O campo já está preparado, bandeiras acheadas e até uma televisão simulando o VAR. Tudo para o sexto campeonato argentino da comunidade de Buenos Aires. O presidente da Associação de Moradores explica que esse campeonato é para peladeiros. Aqueles que não são atletas, mas que são apaixonados por futebol. Não precisa ser fera no futebol, precisa apenas gostar de jogar futebol. Faz sua inscrição individual, onde é feito um grande sorteio, onde é dividido esses times. Que esse ano se formaram nove times com 19 atletas e vão começar a partir de amanhã a disputa que vai até dezembro. E na comunidade que leva o nome da capital argentina, a disputa homenageia os times famosos, mais conhecidos do país dos hermanos, como Boca Júnior e River Plate. Como aqui é Buenos Aires, nós fizemos o campeonato argentino. Nós começamos com seis times e agora nós temos nove times. Todo ano o último colocado rebaixa e sobe um outro time. E todos os times, os principais times da Argentina, para poder chamar a atenção e ficar bem bacana. Para o campeonato vai rolar jogo todo domingo até dezembro. E Dirceu ressalta que o torneio resgata a tão tradicional cultura do futebol, tão presente nas comunidades do interior. Além de movimentar ainda mais a região. Nossa região está sendo muito movimentada, muito conhecida como a rota gastronômica e turística. E sempre teve essa pegada esportiva e também cultural. Então, neste domingo, a partir das nove da manhã, vai ter muita bola rolando aqui no campo de Buenos Aires. Os jogos acontecem até às cinco da tarde. Para quem gosta de futebol, gosta de acompanhar aí, um domingo com a família, bem bacana, pode vir. Que vai ficar à vontade aí. Serão quatro jogos amanhã. Todo domingo tem quatro jogos. Pode vir trazer a família e comércio para poder receber todo mundo. A comunidade está bonita, está bem enfeitado, está tudo bem arrumado. E a gente espera vocês, todo mundo aí.